O quadro na busca pelo líder. Com certeza, essa é uma das nossas principais características. Nunca desisti, né? Vencemos muitas partidas nos últimos minutos. Foi um jogo aguerrido, né? Tivemos uma falha ali. Mas conseguimos correr, nos dedicar, continuamos acreditando. E demos a volta por cinco. São 18 pontos aí, são cinco pontos aí do líder. A gente já poderia ter diminuído, mas não conseguimos. Mas ainda tem campeonato, a gente vai continuar acreditando. E como a gente vem nessa batida desde o início do campeonato, rodada a rodada, jogo a jogo, a gente vai buscar vencer a nossa próxima partida e torcer com o interpeço do líder. Qual é a maior dificuldade?